Aí ó, vocês que tão aí no YouTube assistindo isso agora, o pessoal do chat tá tentando mandar um oi pra vocês, só que é tanta gente que tá bugando o chat, tá? Obrigado. Thank you very much. Se inscreve no canal, moleque. Você já escreveu? Se inscreve no canal, moleque. E se você não tá se inscrevendo aí, ativa a porcaria do sininho. Os caras tão mandando um oi pra você aqui do lado, deixa de ser mais educado. E aí, presta atenção. Seja bem-vindo ao Team Patriots. A gente tem as duas revistas aqui que eu falei pra vocês, não é? Duas alequinas. Tem uma terceira. Um, dois, três. Essa terceira vai ser só pra sub. Tá. Então vão ser três alequinas, eu menti pra vocês. Não são duas. Desculpa, galera, menti. Tá. Eu tive que fazer... É a primeira vez que eu minto na história pra vocês. Eu nunca menti. Eu tô me sentindo mal até agora. Agora eu tô me sentindo melhor. Se você não sabe o que é o Prime ou o Sub aqui da Twitch, você é novo. Se você é assinante da Amazon, pra receber encomenda de graça, pra assistir os filmes na Amazon Prime Video. Essas coisas. Você tem direito a linkar a sua conta da Amazon com a Twitch e poder mandar um Sub. Que é tipo uma assinatura pra uma pessoa que você queira. Só que todo mês você tem que renovar. Então se você mandar aqui agora, daqui a 30 dias ela sai daqui e você tem ela disponível de novo pra mandar em outro lugar. Ou mandar aqui de novo, que é o que você vai fazer, né? Se você não fizer isso... Ah... Mas eu vou na sua casa. Eu vou tocar a campainha, você vai atender a porta e vai falar... E aí, Pater? Pá! Na tua cara. É pra todo mundo isso aqui. Todo mundo vai poder entrar. Todo mundo pode participar. Eu vou dar 5 minutos. Ladies and gentlemen, a palavra-chave que vocês tem que escrever no chat é essa aqui, ó. DC. Deixa eu botar aqui embaixo. Aê. Pode se escrever uma vez. Se você escreveu uma vez... Escreve duas. A primeira você escreve, a segunda você escreve de novo só pra ter certeza. Não precisa ficar escrevendo o tempo todo. 5 minutos e sai o primeiro passe. É passe de batalha. Repetindo. É passe de batalha. O primeiro, não é Arlequina. Deixa eu abrir a tela aqui. Isso aqui são quantas pessoas estão participando do sorteio agora? Tem 970, 80 pessoas participando. De 2.500. Então tem gente aí que tá no bando, hein? O sorteio tá valendo um passe de batalha. Se você já tiver um passe de batalha, você ganha uma skin. Ah, é, galera. Tá com drop on, né, velho? É. O drop, pra quem não sabe como funciona, o drop é de você linkar sua conta da Twitch com a Epic. Você linka as duas. Tá? Pelo site da Twitch ou pelo site da Epic Games mesmo oficial. Os dois oficiais. E por assistir a live aqui durante 15 minutos, eu acho, você ganha a mochila daquele dedinho número 1. Fechei o sorteio. Tá fechado. Eu dou dois cliques aqui e ele anuncia ali que as entradas foram fechadas pro sorteio. Já não tem como se inscrever mais. E agora eu vou pegar um vencedor. E aí, olha quem foi o vencedor. Aniquilators! Ele pegou, mas deixa eu dar um exposed nele. Pera aí. O que que o Aniquilator andou fazendo? Caraca! Olha isso! O Aniquilator é a primeira vez dele aqui na live, é isso mesmo? Ele me segue desde o dia 16 de novembro de 2020. Só que ele nunca fala no chat, ele só foi falar hoje. Pra participar do sorteio. Boa, Aniquilator. Eu vou liberar o chat aqui pra você poder falar. Por favor, escreve no chat aí, ganhei! Exclamação, ganhei, Aniquilator. Só ele que vai funcionar, tá, galera? Quem mais escrever não funciona. E é capaz do bot deletar tua mensagem. Parabéns, Aniquilator. Ah lá, ele escreveu, ó. Viu aqui, ó, que mudou? Vamos ver se ele falou mais alguma coisa. Ele mandou exclamação, ganhei aqui. Bom, e é assim que funciona o sorteio, tá? Vocês já viram já, tá aí na mão. Let's go! Galera, mais uma vez, eu tenho que avisar isso sempre. Em nenhum momento a gente vai pedir a sua conta. A gente não vai pedir sua senha, a gente não vai pedir cartão de crédito. A gente não pede nada. Se alguém te pedir isso, é porque estão tentando te roubar, tá? O que a gente precisa saber é só seu nick, mais nada. E o que você quer receber. Agora, se você pedir uma Ferrari, aí... Galera, a palavra-chave é sorte. Enquanto a gente tá no tempo aqui, deixa eu botar pra rodar o tempo de novo. Vocês têm cerca de cinco minutos, tá rodando. Pra escrever a palavra sorte pelo menos uma vez. Escrever uma vez já tá valendo. Noob Mais, 559. Obrigado pelos três meses. Seja bem-vindo ao T-Pages, cara. Thank you very much. E aí, Patry? Vi a série Sombra e Ossos e realmente é muito boa. E sim, já sei seu personagem preferido. Acho que é o... Não! Não, o Pistoleiro é muito irado. Ele é muito irado. O personagem é muito maneiro. Eu curti pra caramba ele. Mas não é ele. Boa tarde, Mr. Tóxico. Tio, que chuteira da hora. Acho que deveria ser sorteio... Tu acha que eu vou sortear o presente do Neymar junto com a Puma, irmão? O Neymar vem aqui em casa, velho. Eu sou amigo do Neymar há anos, assim. Jogou bola mais novo. Você é louco? O Neymar mandou isso aqui pra mim. Não foi nem a Epic e a Puma. Foi o Neymar. Olha aí. Putz, tá uma zona. Pera. Aí, ó. Dá pra ver? Dá, né? É uma chuteira. Da Puma. Olha aí. Seja bem-vindo ao Team Patriots. Vou usar pra andar na rua. Vai sair com ela. Ladies and gentlemen, agora com calma. Boa sorte a todos vocês. Vou pedir aqui. Vou pegar um vencedor. Três. Dois. Um. Foi. Peguei o vencedor e o vencedor foi o... Caraca. Aí. Seimon R7. Seimon R7 foi o vencedor. Tá liberado o chat. Aí. Ele falou no chat. Beleza. Acabou de falar. Boa, Seimon. Parabéns, cara. Lauren Underline Ururra vai te mandar uma mensagem aí agora. Próxima palavra-chave, pessoal. Passe. Pra você participar, se você entrou agora, você só tem que escrever a palavra-chave, que é passe, que tá aqui embaixo. Você escreveu a palavra-chave. Você já tá participando. Ah, é. E você tem que me apoiar, me mandar 100 reais por correio. É. Deixa eu ver o que mais você tem que fazer. Você tem que dar sub. Você tem que dar like em 15 vídeos diferentes, tá? E... Tô zoando. Não tem nada disso. É só escrever a palavra-chave. Entradas para o sorteio foram fechadas. Caraca, Lucas Brizola. Sério que você escreveu o passe errado. Lênis e Dianto, uma boa sorte a todo mundo. Here we go. Um, dois, três e... Puxei o vencedor. E o vencedor é o Osfi Davi. Davi. O, S, F, Davi. Tudo junto. Deixa eu ver o que ele... Deixa eu dar o exposed nele, pera. Davi. O Davi tá seguindo desde 2017. Dezembro de 2017. Desde 2017. Oh. Dia 17 de dezembro de 2020. O que que eu tô falando, velho? Ah... Ele escreveu cinco coisas no chat. E esse é o primeiro sorteio que ele participa. Que mulher cagado, velho. Seja bem-vindo. Caraca, eu falo pra vocês. Tem muita gente que assiste a live, mas não fala no chat. Caraca, velho. E não tem problema com isso, tá? Vamos lá, galera. Olha, eu acho que chegou a hora, hein? Já foram três. São três e meia, basicamente. Vamos à primeira Arlequina. Ladies and gentlemen, here we go. Tá valendo. Todo mundo pode escrever. Tá liberado o chat. Palavra-chave, HQ. Tô pegando o código. Calma. Cadê meu telefone? Ah, tá aqui. A Lauren já tem o primeiro código já em mãos. Como a gente já pegou esse código. Vou fechar o sorteio em cinco, dois, quatro, um, três. Tá fechado. Eu vou até abrir a tela aqui pra vocês verem eu puxando o vencedor. Boa sorte a todo mundo. Ladies and gentlemen, assim que eu apertar esse botão verde, vai puxar um vencedor. Três, dois, um. E o vencedor é o Cold Pedrinho, velho. Cold Pedrinho. Deixa eu ver o que o Cold Pedrinho eu tô falando. Ele escreveu HQ uma vez. Ele assiste as lives em silêncio. Ele não fala nada. O Cold Pedrinho. Parabéns, Cold Pedrinho. Caraca. Esse sorteio que tá escrito batalha aí na tela de vocês é para um passe de batalha, tá? O da Arlequina quem ganhou foi o Cold Pedrinho, mas se ele não resgatar, ele vai perder e a gente vai sortear de volta. Vambora, vou fechar o sorteio em cinco, quatro, três, dois, em cinco. Fechado. Esse sorteio daí que eu tô falando agora do batalha é para o passe de batalha, tá bom? O vencedor é o PietroGames1027 com uma foto de perfil do Bananinha, velho. Maneiro, velho. Aí sim. Pietro, parabéns, cara. Ladies and gentlemen, Pietro tá aí. Parabéns, Pietro. Deixa eu fazer logo aqui o outro. Um segundo. Infelizmente, Cold Pedrinho não escreveu nada. Nada. Ele não falou uma palavra desde que ele ganhou. Então, negado o pedido dele. Vou puxar outro vencedor. É que eu queria que vocês vissem que eu vou puxar outro vencedor. Três, dois, um. Boa sorte a todo mundo. Vou fechar o chat, velho. Aí. Puxei. LisboaBR19. Manda aí um exclamador. Já mandou. Já mandou. Já foi. Já ficou verde aqui, ó. Galera, valendo o passe de batalha. Let's go. Bora. Palavra-chave. FNCS. FNCS. Entradas para o sorteio foram fechadas. Boa sorte a todo mundo que está participando. Thank you very much. 3, 2, 1. Puxei um vencedor. E o vencedor é o Dolly29. Dolly29 segue a gente desde 2018, velho. Caraca, Dolly. Você entrou na Twitch no dia 3 de novembro de 2018. Que foi o dia que você começou a me seguir. Você veio do meu canal do YouTube pra cá? Foi isso? Obrigado, cara. Fico feliz que você tenha ganhado. Próximo. Galera, passe de batalha só pra sub. Let's go. A palavra-chave de sub vocês já sabem, né? Que eu sempre coloco. A criatividade é enorme. Seja bem-vindo ao Team Peito. Aí. Menino véi. Oh my god. Aí, o menino véio. Posso falar contigo, não. Você e o Giga são um problema, tá? Os dois são um problema pra mim. Viciados em jogos. Ficam me viciando. Bom dia, Peitos. Dormiu bem? Se alimentou bem? Scavergen tá vindo como? Nossa. Eu deixei lá os meus NPCs trabalhando enquanto eu tô aqui em live. Tá tudo lá, trabalhando. Obrigado pelos 624 bits, menino véio. A gente aí, a gente deitou, mano. Pronto. Tá fechado. O site chat já tá fechado. Boa sorte a todos vocês. Tá? Obrigado por serem subs. Let's go. 3, 2, 1. Quem foi o cagado? Beth Lereng King. Foi o vencedor. O cagado. Parabéns, mano. Isso, Beth. É você mesmo. Mano, eu já não sei mais que palavra-chave colocar. Tá? Então vai ser essa a palavra-chave. Bora. Palavra-chave é gol, galera. Esse gol tá valendo outro passe, time. Pra todo mundo. Quem tá no chat tá participando. Qualquer pessoa no chat. Qualquer um. Entradas fechadas. Podemos? Boa sorte a todo mundo que tá participando. Vamos lá. Vou pegar o vencedor. 3. 3. 3. E o vencedor é o Achilles Vini. Achilles Vini. Achilles underline Vini. Parabéns, Achilles. O Achilles tem mensagem pra caraca. Eu só não tinha certeza, mas é. Tem mensagem pra caraca do Achilles Vini. Obrigado, Achilles. Tá sempre participando das lives, cara. Vamos lá, time. Mais uma sagrada saindo. A gente tem que acelerar. Estamos atrasados. Eu acho que eu vou fazer as duas Arlequinas de uma vez, hein, galera. Se começar a FNCS... Eu não sei. Aí, ó. Bacana. A palavra-chave é Epic. Valendo a Arlequina, subs. O negócio ficou sério. Lê ou li. Lê. Ó, vocês acham que eu não... Vocês acham que eu não iria ler... Ah. Pô, vocês são fogo, hein, cara. Vocês não acreditam em mim. Eu falo pra vocês que, primeiro, que eu nunca menti. Eu só falo a verdade. Não teve uma mentira. A única vez que eu tive que mentir foi agora... Seja bem-vindo. Que eu falei pra vocês que eu tinha duas revistas pra sortear, quando, na verdade, eu tinha três. Tá? E eu tô sorteando as três. A uma é bônus. Só foi a única vez que eu menti. Fora isso? Não. Aí você vai falar... Patriota, quantos anos você tem? 23. Sai fora, vocês e esse Patrinocchio aí que vocês estão mandando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o sorteio com a tela aberta pra vocês. Pera. Tá, ele aqui não vou deixar aberto pra vocês verem. Pra quem nunca viu como é que eu faço o sorteio. Vou abrir ele aqui. Ah, here we go, time. Let's go. Tá vendo a tela do sorteio? Tá aqui na tela. Olha aí. Entradas para o sorteio. Apertei. E o vencedor é o JPS Stutz. JPS Stutz. J-P-S. Stutz. Ele mandou ali, ó. As sortezinhas. Que cagada, velho. Caraca. Eu tenho que mandar o código pra Lauren. Ups. Pera. Deixa eu abrir outro sorteio valendo passe. Vai. Só um segundo. A palavra-chave, galera, é Rex. Tá lá embaixo. Do outro lado. Rex. Boa sorte a todo mundo. Vou puxar um vencedor. Três. Dois. Três. E o vencedor é o Água Potável. Água Potável. É isso? É. Água Potável. Todo mundo que tá no chat vai poder participar. Literalmente todo mundo. Eu vou abrir ela enquanto eu tô com o sorteio aberto. Ah, vamos lá. Pera aí. Pá, pá, pá. Aí, pronto. Palavra-chave. Patriota. Nossa, pra que que eu fiz isso? Não, eu esqueci que é horrível fazer isso, velho. Nossa, que burrice, velho. Meu chat vai ficar manchado aqui do lado, velho. Ó o meu chat, como é que fica. Olha só. Ó o chat. Que burro, velho. E lembra, se você ganhar... Não vai sair correndo pela casa girando a cueca de um lado pro outro. Tá? Escreve primeiro o que você ganhou. Aí depois você faz isso. Seu pai e sua mãe vão ficar chocados. Fechado o sorteio, time. 2.210 pessoas participando do sorteio. Oh, yeah. Let's go. Boa sorte a todo mundo. Tá fechado aqui de novo, só pra anunciar que tá fechado. Let's go. Boa sorte. 3. 2. 1. Cliquei. LeandroGame77. Congratulations. Parabéns. Tá liberado o chat pra você poder falar. Deixa na tela menor. Parabéns, seu sortudo. Deixa eu dar uma exposure nele, pera. Mentira. Meu Deus do céu, Berg. Vocês vão ficar... Agora vocês vão ficar loucos. LeandroGame77. Por favor. Escreve no chat. Exclamação ganhei. Oi. Tô aqui. Hello. Qualquer coisa. Olha só isso, galera. Dá uma olhada. Dá um look. Mira só. Dá uma mirada. Ah, vou deixar na tela pequena. Dá uma mirada. Ele tá aqui, ó. Ele acabou de escrever. O Leandro... Literalmente... 4 mensagens. Eu comecei a anunciar que eu ia fazer esse sorteio... Há uma semana atrás, mais ou menos. Ele criou a conta dele no dia 25 de abril de 2021. Ele começou a me seguir no dia 28 de abril de 2021. Ele tem 4 mensagens hoje. Ele escreveu... Salve, patriota e patriota. Pera aí. Na moral, irmão. Ô, Leandro. Me passa o seu endereço também que eu vou te mandar isso aqui. Um desse. Tá? Eu te mando dois desse. Você escreveu que você ganhou agora, certo? Mas, mano. Você ganhou. Mas vai no banheiro. Você já ganhou. Já é teu. A gente vai te mandar o código. Mas vai tomar um banho, velho. Meu irmão do céu. Que moleque cagado. Esse tal de Leandro. Cê é louco, parça. Tá aqui. O papel higiênico do Leandro. Junto com o código dele. Pronto. Vai chegar na tua casa, sim. E quem vai entregar... Eu não sei quem vai entregar. Tá tímido. Não falou mais nada. Ele tá girando a cueca, galera. Nesse momento... Ele tá correndo pela casa. Gritando. Ganhei! É isso. Bom. Galera. Mais uma vez. As três Arlequinas foram sorteadas. Eu vou tentar... Aí. Ver se eu consigo fazer isso. Tá? Eu acho que eu vou tentar... Comprar pelo menos... Três de cada revista. Pra eu mandar pra vocês. Tá bom? Aí a gente faz esse sorteio. Toda vez que sai uma revista nova. Eu receber ela. A gente combina um dia no final de semana de novo. Só pra fazer o sorteio. Como esse final de semana tem FNCS. A gente vai assistir a FNCS junto. Mais uma vez. Obrigado a todo mundo que sempre participa das lives. Todo mundo que tá sempre apoiando. Tudo que eu normalmente tô fazendo junto com vocês. Espero poder fazer mais coisas assim. Tchau.